Fotografia de alimentos com a 1855, com a D90 e com apenas uma luz E aí galera, tudo jóia? Gostei muito desse tipo de fotografia, é um estilo que é muito comum hoje, muito moderno que é o Dark and Moody Esse estilo eu conheci acompanhando um canal de fotografia de alimentos Eu vou deixar aqui na descrição, um canal gringo aí, muito legal Esses dias eu estive assistindo muito Chef's Table, que é uma série do Netflix sobre chefes de cozinha, sobre gastronomia, sobre alimentos E a fotografia da série é muito bonita, explora muito essa área de fotografia de alimentos A gente tem muitas referências de como fotografar alimentos Porque a maneira com que eles filmam tudo, de que eles mostram toda a rotina da cozinha e os pratos feitos pelos chefes Tudo aquilo ali serve de inspiração, serve de referência para quando você vai fazer esse tipo de fotografia Esse estilo aí, o Dark and Moody, ele é um estilo meio artístico Ele tende a pender ali para o lado da fotografia com a iluminação Lembrando muito a luz do Rembrandt E é uma luz lateral É um estilo que permite muita sombra É um estilo que permite uma luz temperamental Que a tradução literal seria mais ou menos isso Uma luz mais dramática Uma coisa bastante acentuada Uma luz muito legal vindo sempre lateralmente imitando a luz de janela Tanto retratada pelo Rembrandt Isso é muito comum nos retratos e tal Mas eu não sabia que era uma coisa muito utilizada na fotografia de gastronomia Aí eu fui para o Instagram, dei uma olhada também nas hashtags No Dark and Moody Para ver o que tem de referência no Instagram sobre isso E eu achei um monte de referências muito legais E é um estilo de fotografia muito moderno Uma coisa que já está ficando bastante comum É muito normal a gente ver esse estilo hoje A gente sabe que para fotografia de gastronomia Você precisa seguir algumas regrinhas Tem algumas regras que a gente tem que seguir quando vai fotografar Que é cuidar com o enquadramento Com a questão dos elementos De tudo que faz referência ao prato Ao produto que está no ponto principal da imagem No meio ou nas extremidades A gente tem que entender também um pouquinho sobre a iluminação Eu usei dois tipos de luz Para fazer essas fotos A primeira luz foi a do ring light Está aqui me iluminando Ring light básico, comum, normal O segundo foi o flash Claro que daria para usar a luz daquela janela lá nas fotos A gente coloca o produto lá E vai fazer as fotos com a luz da janela Que é a base desse estilo de fotografia E aí a gente precisou usar o flash E aí é sempre aquela mesma história Eu coloco o difusor na frente do flash Para suavizar mais a luz Eu coloco um segundo difusor menor também Porque pode gerar uma sombra meio indesejável Ou uma sombra, uma luz muito dura Ainda que eu usei ele em 1 barra 128 Pode ser que fique ainda muito acentuado E eu queria que a luz não vazasse demais Não ficasse aquela coisa muito estourada Aquela luz que você já olha e já vê que é de flash Por que eu uso os dois difusores na frente do flash? E também usei na frente do ring light Porque quando você usa o ring light ou flash Sem nenhuma difusão Ele dispara uma luz Até mesmo o ring light tem uma luz E ela vai vir com muita intensidade Então a borda do prato Ou a borda do ball que eu estou fotografando Alguns objetos ali Vai ficar aquela luz meio estourada Aquela luz muito característica de flash Então como eu não tenho softbox E se você também está assistindo o vídeo Não tem softbox Que vai dar aquela suavizada Se a gente não tem A gente usa o difusor do rebatedor Ah, o Wilker não tem difusor Você pode usar um papel toalha Você pode usar uma folha de sulfite Você pode usar uma cortina Um pano branco Qualquer coisa que você coloque Entre a luz e o objeto que você vai fotografar Feito isso, você já suaviza a luz E também deixa as sombras não tão marcadas Não deixa aquela coisa dura demais Outro ponto interessante do flash é o seguinte Você vai conectar ele na câmera de maneira remota Eu uso ele pelo pop-up Eu deixo a carga do pop-up na mínima possível Aí acaba não influenciando na imagem Outro ponto interessante Que você pode também diminuir a exposição Fazer uma compensação de exposição na câmera Todas as câmeras tem um botãozinho lá É um botãozinho, um quadradinho com um mais Aí tem um mais e um menos É dividido assim, um mais e um menos Tem um botãozinho lá Você clica lá e vai diminuindo a exposição Para você ter uma foto um pouquinho mais dark Um pouquinho mais escura Mesmo usando o flash Mas eu fiz isso em uma ou duas fotos Mas acabou que nem era necessário Porque aí o que eu fiz para dar Um controle melhor na exposição Sem precisar ficar mexendo nisso aí Simplesmente aumentar e diminuir a velocidade da câmera O limite da minha câmera de conexão com flash Que o sincronismo é de 200 Então eu não podia passar de 200 Se eu quisesse mais luz ou menos luz Aí eu teria que mexer só na abertura Só que eu queria deixar a abertura em f8 Eu não queria diminuir para f5.6 Como eu estava usando na luz contínua E eu também não queria subir o ISO Ou diminuir o ISO Porque eu queria deixar no mínimo 200 E no máximo 500 Porque eu ia usar o flash agora Então o que eu fiz Deixei em 200 E diminui a velocidade Coloquei a velocidade em 1 barra 60 1 barra 40 1 barra... Às vezes eu fiz até em 1 barra 10 E eu ainda consegui ter uma foto nítida Porque o flash faz o congelamento da imagem Você está fotografando um produto que está imóvel Você não está fotografando uma pessoa em movimento Nada em movimento Então como você tem a luz do flash Que vai congelar E você está fotografando um produto que está imóvel Então não vai ter esse problema De a imagem ficar tremida ou borrada Entendeu? É claro que você tem que usar com tranquilidade Com cuidado E o que isso ocasiona? Quando você diminui a velocidade Mantém as outras configurações do jeito que estão Você tem mais luz ambiente Você vai ter mais... O fundo vai ficar mais aparente E você vai deixar toda a luz ambiente Muito mais aparente Ela vai aparecer mais Porque você está usando uma velocidade mais baixa Então vai deixar aparecer mais ambiência Então você mescla um pouco da luz que você está usando Da luz que você está criando com a luz do ambiente O que eu precisei fazer também? A luz lá da janela Eu coloquei de novo aquela proteção É um banner Coloquei lá Pendurei como se fosse uma cortina A cortina aqui da minha casa também Eu coloquei uma cortina aqui na janela principal Que tem uma janela grandona aqui Ela está com a cortina Eu coloquei isso Por quê? Porque eu queria que a luz ambiente Tivesse pouca influência Entendeu? Porque o que seria o ideal? Está escuro, né? Tudo muito bem escuro As cortinas todas fechadas Com a cortina preta Tudo escurão E eu iluminasse com a luz do ring light E aí ficaria perfeito, né? Mas como eu não tinha essa escuridão Como eu precisei usar a luz ambiente Mas tinha que ter a assinatura do dark and mood Eu precisei fazer esses macetes Que eu estou explicando para vocês O que é? Colocar Diminuir um pouco a luz daquela janela Diminuir a luz da outra janela Fechar um pouquinho mais o diafragma Para ter nitidez E também para deixar um pouquinho mais escura a imagem E para que a luz Tanto a luz contínua Quanto a luz do flash Fizessem algum sentido Elas tivessem ali Uma assinatura O que eu faço quando eu vou fazer esse tipo de fotografia? As anotações Não sei se vai dar para ver direito Porque a luz vai rebater aqui Vai virar uma bagunça Eu sempre faço anotações E faço esboço Do enquadramento De onde eu vou colocar as coisas Faço algumas anotações Por quê? Para você poder gastar mais tempo Fotografando e menos tempo editando E corrigindo A maneira com que você colocou os objetos Usou a maneira que você usou a luz Eu anotei aqui 1 barra 128 com flash difuso A velocidade máxima De 1 barra 200 1 barra 60 Em f8 Quando eu estava usando a luz contínua Eu subia bastante o ISO Tá bom? Porque eu já estava com uma velocidade baixa Aí nesse caso Como você vai usar a luz contínua Se você usar uma velocidade muito baixa Aí vai borrar a imagem E você vai ter pouca nitidez E aí o que você tem que fazer? Você tem que usar uma velocidade Mínima entre 1 barra 60 E colocar o ISO ali Mínimo em 800 ISO mínimo em 1000 Porque você vai ter Uma segurança para segurar a câmera na mão E ainda assim Você vai ter bastante luz Na sua imagem Entendeu? Você vai ter ganho nas cores E bastante iluminação Agora se você colocar uma velocidade muito alta Aí a foto vai ficar escura E aí você vai ter que ficar compensando Essa luz depois Na pós-produção Eu fiz um vídeo aqui Explicando mais ou menos Como eu vou editar essas fotos E aí o final do vídeo vai ser Eu explicando como isso vai funcionar Editando pelo celular Transportadas as fotos aqui Para o meu Lightroom Vou usar a versão móvel Não é recomendável Tratar fotografia de alimentos De produtos no celular Porque você vai perder DPI Eu sempre falo isso A galera sempre acha legal Que eu edito as fotos aqui Na versão móvel Que eu sou bastante econômico Nessa parte de edição E tal Mas não é por escolha Eu faço assim Porque eu não tenho outra opção Não dá para ficar editando Isso aqui no computador Por causa das ferramentas O meu computador não tem Uma tela muito legal Eu não tenho muitas opções Aqui no computador No notebook Então eu tenho que usar A versão de celular Então eu já exportei As fotos para cá A proposta desse vídeo É mostrar para vocês Que é possível fotografar bem Usando apenas uma luz E todas as fotos Foram feitas com a D90 Todas as fotos foram feitas Com uma luz só Uma hora ou outra Eu usava o Ring Light Para fazer uma luz De preenchimento Mas quase Praticamente não usei Usei só a luz Do Ring Light Ou só a luz Do Flash Aqui a gente tem As maçãs Que foi As últimas fotos Que eu fiz Um pouco mais minimalista Aqui está algumas informações Da câmera 1 barra 200 F8 ISO 200 Aqui eu estou simulando Uma luz Ambiente Uma luz de janela Que a proposta É o Dark And Mood Que é Essa fotografia Escura E sentimental Temperamental Uma luz Meio dramática Uma coisa Meio Rembrandt Então O legal De você usar O Flash É que você pode Trabalhar Com uma abertura Em f8 Você pode Fechar bastante O diafragma E aí O que acontece Você vai ter Mais nitidez Você vai trabalhar Com uma velocidade De 200 Ou seja Você vai trabalhar Com a câmera na mão Você vai poder Explorar Bastante Enquadramentos Diferentes Posições Diferentes Para a câmera E Na hora do tratamento A gente Vamos Vamos colocar Que você vai fazer Essas fotos Para um cliente Que vai usar Redes sociais O cara Vai fazer Um cardápio Digital É um trampo Um pouco Mais Menos Requintado É uma coisa Bem para Mídias sociais Por que eu estou Falando isso? Porque você vai editar No celular Vai mandar Com baixo DPI Para o cara E isso Não vai ser Um problema Porque ele vai Usar para as Redes sociais Você sabe Que na hora Que você exporta As fotos Para o Instagram Para o Facebook Elas perdem Qualidade Normalmente Porém Ela vai sair Do seu celular Com uma qualidade Aceitável Agora Um cliente Um pouco Mais exigente Um cara Que vai montar Um cardápio Impresso Que vai usar Essas fotos Para pôr Num site Você vai precisar Mandar com Pelo menos Uns 300 DPI De imagem De tamanho De imagem Por que? Porque isso É o básico Isso é o básico De quem trabalha Com fotografia De gastronomia A fotografia Tem que estar Muito bem Iluminada Muito bem Focada E tem que ter Bastante Informação Ela tem que Sai bem Bem Como é que eu posso dizer Bem apresentável Então aqui No caso Que você vai atender Um cliente Que vai usar Material Para Facebook Instagram Para Plataformas Onde É uma coisa Mais de interação E as imagens Elas acabam Tendo É uma perca De qualidade Na hora da postagem Dá para editar No celular Então a graça Do negócio Está aqui Você vai Vamos editar Essa foto Aqui das maçãs Na proposta Do Dark and Moody Aqui O Lightroom Ele já tem Alguns Alguns Presets E eu vou usar Alguns Deles Já E a proposta Do Dark and Moody É isso aqui É você ter Uma foto Com a presença De luz Acentuada Pela lateral Uma luz Meia 45 Como eu já disse Meio Rembrandt E o preto Geralmente Ele fica Meio lavado Ele não Fica Aquele preto Intenso Então Basicamente É isso Como você Já se preocupou Muito com a Composição Com a iluminação Como você Já perdeu Bastante tempo Na hora Do clique Iluminando Bem a foto Montando Bem o enquadramento Você vai Gastar Menos tempo Editando Porque você Já fez Todo o trabalho De composição Da imagem Todos os elementos Na hora De produzir A fotografia Então Não adianta Você fazer Um trabalho De 40 minutos Fotografando Meia hora Uma hora E perder 4, 5, 6 horas Editando Entendeu? Colocando a luz Aqui Usando Ferramenta Do Photoshop Exporta a foto Para o Photoshop Exporta para o Lightroom E passa ali 4, 5 horas Editando Essas fotos Então Eu não gosto Eu não gosto Eu sou Muito Minimalista Em relação A edição Eu não gosto De muita Edição Até porque Eu tenho Um equipamento Bastante limitado Isso aí já me cobra Muito Eu já tenho Que tirar Eu já tenho Que Me esforçar Muito Na hora do clique Para não Ter Que ficar Editando Demais Porque eu já sei Que eu conheço O meu equipamento Eu não vou ter Condições De fazer Muitas edições E E as fotos Mais conceituais Que eu fiz Como Essas daqui Da banana Que já foge um pouquinho Da proposta Do Dark and Moody Que já é uma coisa Um pouquinho mais Comercial Um pouco mais conceitual Que é o amarelo Sobre amarelo A banana tem uma pontinha verde Essa foto Eu fiz com a proposta Mesmo De ser Uma coisa Que remetesse A cor amarela A felicidade A alegria Que o amarelo Ele tem Toda uma cor Ele tem Essa Apelação Também para a fome O amarelo Vermelho Então Essa foto Aqui Eu nem vou editar Caso fosse fazer Alguma coisa com ela Eu iria deixá-la Exatamente desse jeito Porque a luz Eu queria Exatamente assim Eu usei flash Nessa aqui Nessa foto 1 barra 200 F8 ISO 500 O flash Eu sempre deixei ele Em 1 barra 128 De potência E coloquei ele Em cima Das bananas Eu não coloquei ele Na lateral Eu coloquei ele em cima Porque essa luz Ela vai projetar Menos sombra E ela é uma coisa Um pouco mais comercial Caso você vai escrever Alguma coisa aqui Nessa parte Que está negativa Aqui da imagem Que eu coloquei Um pouquinho Na proporção áurea Ali Ou puxando ali Mais para o canto Então sobrou Um espaço muito grande Para caso For escrever uma frase For colocar o nome De alguma coisa ali E a cereja do bolo Que são as fotos Que eu mais quis fazer Que eu me preparei muito Para fazer essas fotos Me preparei De que maneira Fiz rascunho Eu dormi Pensando Em como eu iria Criar isso aqui Então eu fui atrás De comprar um bol Comprei esse bol De um real Se eu não estiver enganado Eu já tinha essa ideia De fazer uma foto De macarrão Alguma coisa Que lembrasse um Lamen Uma coisa meio japonesa E eu tinha o hachi Aqui né Que são esses dois Pauzinhos aí Eu comprei Algumas coisinhas Para incrementar O macarrão Porque é um macarrão Instantâneo Sem graça Tive que comprar Um Uns pimentões né Pegar um raminho Ali de folha O ovo Cozinhei o ovo Para colocar aqui Para dar todo um Uma graça Para a imagem né Então eu coloquei Ali uma sugestão De bebida Bem ao fundo Porque o ponto principal Era o prato né Era o lamen Coloquei os dois Pimentões ali também Para ser algo Sugestivo Para dar cor Na imagem Para dar contraste O fundo neutro E a madeira Embaixo Para dar Esse ar rústico Porque Essa proposta De fotografia Até de alimentos Mesmo Sempre fica legal Você colocar Alguma coisa rústica Contrastando ali Com o ambiente É sempre muito interessante Porque dá uma textura Fica bonito e tal O fundo É papel TNT Não é Yasmin Como é o nome Desse papel Que a gente comprou EVA O fundo É EVA Comprei um marrom Um preto Dei muita sorte Porque eu ia comprar Cartolina Eu acho que A cartolina Não teria o mesmo resultado Então eu vou fazer A mesma coisa Que eu fiz Na outra foto Vou pegar Um Presetzinho Aqui já Um perfilzinho Pré-definido Aqui do Lightroom E vou colocar Na imagem Aqui a gente Já tem Uma ideia De como as fotos Ficam Já tem Esses previews Para a gente Poder ver E eu vou colocar O moderno 08 O problema Desse moderno 08 É que ele amarelou Demais O ambiente Ficou tudo Muito amarelo Muito acalorado Mas aí tem O moderno 010 Que deixa um pouquinho Mais frio Tem o 09 Que vai deixar Também um pouquinho Mais frio E eu acho Que eu gostei Mais do 09 Porque ele deixa Tudo meio lavado O preto Meio lavado E Ainda ressalta As sombras A iluminação E essa Imagem aqui Essa foto Eu fiz Com Vamos ver Se eu fiz ela Com a luz Contínua Do Ring Light Ou com a luz Fiz com a luz Contínua Do Ring Light Não fiz com flash Usando a velocidade Baixa 1-80 F5.6 E ISO 800 Aí você vai perder Um pouquinho de qualidade Obviamente Você vai perder Um pouquinho de contraste Sempre tem uma coisa Que você perde Quando você Usa O ISO muito alto Vamos para uma outra Aqui que eu usei O flash Para a gente ver A diferença Essas daqui Que estão um pouquinho Mais iluminadas Eu já usei o flash Para vocês verem Como as cores Já ficam Bem mais Ressaltadas Aqui eu acho Que eu ainda Estava usando Um ISO Um pouco alto Deixa eu ver Qual é o ISO Que está nessa imagem Aqui Olha lá ISO 800 1-80 F5.3 Aqui Nessa foto Eu provavelmente Usei o flash Aqui Essa aqui Eu usei o flash Com Abertura Em F Abertura Está em Em 8 E usei 1-60 Aí você pensa Mas não tremeu A imagem não tremeu Não vai tremer Porque você está usando O flash O flash Ele vai ajudar você A não deixar A imagem ficar borrada Eu perdi um pouquinho De nitidez Nessa foto Porque eu estava Um pouco confuso Ali na hora De usar O ponto focal Mas só para vocês Terem uma ideia Que eu consegui Alcançar A mesma iluminação Que eu usei De luz contínua Com flash Então era possível Eu usar A luz contínua E a luz do flash Tendo o mesmo resultado Essa que era a graça Da coisa Porque aí você fala Ah mas Eu queria ter Uma luz assim Mas sem usar A luz contínua Eu queria usar A luz do flash Então aqui Você vai ter A luz do flash Essa aqui do ovo Eu tive que fazer Eu usei 3 ovos Para fazer essa foto Porque toda hora Que eu ia passar O ovo Para outra frigideira Eu perdi a gema E eu acabei Tendo que colocar Uma gema crua Em cima do ovo Porque eu já estava Acabando com os ovos Que tinha aqui Então essa foto Ela tem Dois defeitos Gravíssimos Mas infelizmente Foi esse o resultado Que eu consegui ter Eu queria usar Essa frigideirona velha Que eu tenho aqui Para dar esse ar Mais de cozinha Um negócio mais de cozinha Joguei um sal Ali no fundo da panela E o segundo problema Além dessa frigideira Meia estranha Que eu achei Que ia ficar super legal Mas achei que não Ficou tão bom assim É a gema crua Porque ela deixa Essa gala Que a gente costuma Chamar de gala Isso aqui Chama muita atenção Na hora que você olha A imagem Você já vê Essa mancha branca Então eu vou ter Que fazer pós-produção Nessa foto aqui Vou ter que tirar Essa mancha branca Aqui Mas olha só Para vocês verem Como a foto ficou nítida Olha só que beleza Usando a D90 1855 Então essa foto Então essa foto Se não fosse Essa pós-produção Aqui Ela Caso fosse um outro elemento Isso aqui é mais Para usar de exemplo Eu já podia mandar Essa foto direto Para a pessoa Para o cliente Que fosse usar Porque eu acho Porque eu acho que ela Ficou muito bem A composição dela Ficou legal Os elementos Não ficaram Tão legais Mas a composição Ficou legal Aí vamos Vamos botar Aqui agora Esse Esse moderno 09 Aqui Ou 010 Eu acho que o 010 Vai funcionar Vamos colocar o 0 Espera aí Vamos colocar o 08 Primeiro 08 Não gostei 09 07 07 Ficou legal Olha lá Então eu usei Também um pouquinho De proporção áurea E deixei o ovo Bem na lateral Deixei um espacinho Negativo ali Para caso Queira escrever Alguma coisa Colocar um preço Caso fosse uma foto Mais comercial A gente Iria Deixar um espacinho Para escrever Alguma coisa ali Para ir para um cardápio Ou alguma coisa do tipo Então galera É basicamente isso Edição Eu já expliquei para vocês Que não tem tanta edição Como a gente já perdeu Eu perdi muito tempo Fotografando isso aqui Criando Pensando E desenhando A maneira com que eu queria Montar tudo Eu acabei tendo um resultado Muito legal Inclusive Com a luz contínua Eu consegui ter um resultado Muito legal Com a luz do flash também Vocês viram que dá para repetir Exatamente A mesma luz contínua Com a luz do flash Basta você usar As ferramentas Da maneira correta E E E não perder Tanto tempo Com edição Entendeu Porque a foto Ela vai ficar mais íntegra Ela vai ficar Mais leve Vai ficar tudo mais fácil Tudo mais simples Vamos botar Vamos botar aqui O perfil Em cima dela Para a gente ver Para a gente ver Aumentar as sombras Aumentar os pretos Ficou legal Aquela imagem 545 Equipamento muito barato Macarrão instantâneo Essas coisinha Fazer que seja fácil A gente confunde muito Essas duas palavras É simples É fácil Se você gostou do vídeo Deixe seu like Deixe o seu dedão Curtir Se inscreve no canal Vai ficar aí Na descrição do vídeo Minhas duas contas Do Instagram Para você conhecer meu trabalho E se você quiser ajudar o canal Quiser apoiar de alguma maneira Vai ficar algumas informações Também para você Que quer dar uma força Aqui para a gente Beleza? Galera Um abraço para vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo